E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Liliane e esse é o Lilina Bozinha. Seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos preparar uma salada de feijão fradinho. Uma salada refrescante, gostosa, para você comer como qualquer acompanhamento em sua refeição. Ela é bem simples de fazer, tem bastante sabor, então vem comigo para fazer mais uma receita. Lembrando aqui, todos os ingredientes dessa receita estão na descrição do vídeo. Então vamos lá! Essa receita tem bastante sabor. É bastante colorida, tem o sabor mais acentuado, por causa do feta cheese, do queijo feta. E se você fizer essa receita, chame e marca. E não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho para não perder mais nenhuma receita, nenhuma dica incrível. E vamos provar essa receita e eu te vejo na próxima! Tchau! 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 Se inscreva no canal.